E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um veículo bacana aí, adaptado para vlog, que é este Opala, que foi feito aí pela equipe BR Club 3D, vou deixar o link dos autores aí na descrição. Pois também foi me compartilhada aqui pela equipe WPC aqui, né, que ele pediu para me estar fazendo uma demonstração deste Opala. Então eu estou aqui com um sistema de vlog, aqui de câmera de vlog, que eu já postei aí, vocês veem no começo aí da página do vlog. Então já está até na câmera aqui, o veículo é totalmente funcional. Primeiro eu vou demonstrar aqui com a câmera de perto, essa função de câmera sem o zoom da câmera GoPro, tá? Então aqui é a câmera de perto, ó. Então vamos ver aqui, ó, vamos ter aqui novos braços aqui adaptado e repare que agora temos pernas aqui, ó. Uma bermuda jeans, tá? Vai ser igual as versões de moto que eu postei anteriormente, vai ter o braço negro e o braço branco, vocês escolham aí. Vai tudo junto, prontinho no download, que eu já deixei editado aí para vocês aí, tudo ajustado. O veículo é funcional, com o volante, ó. Quando você acelerar e fazer as curvas, tudo vai funcionar os ponteiros do painel. Olha ali, ó. E também vai com esse áudio. É que o combustível está piscando ali na lateral esquerda abaixo ali, está acabando ali o laranjinha ali. Isso é devido ao Cléomod do volante ativo aqui, o painel ativo, tá? Ele coloca esse sistema de vanuzinho. É só acelerar aqui, ó. E aí, acabou o combustível. Só pegando o outro veículo, tá? Este veículo também vai ajustado. Vai, vai, vou deixar tudo ajustado, ó. Pra ele estar assim, rebaixado aí, o arquivo handling, as configurações para quem utiliza no mod loader. Só adicionar, escolhe o arquivo que você quer lá, com o braço negro ou pardo, branco. E adicionando direto no mod loader, tá? Ele já vai ajustadinho assim. Rebaixado. Também vou deixar o arquivo com ele com a altura original, né? Pra quem gosta de utilizar ele na altura original, vai querer utilizar algum Cléomod de suspensão aí, por exemplo. Do Junior DJ lá, JR, que eu postei já também há um tempinho. Pode estar utilizando o sistema de suspensão aí, então vai deixar o arquivo e vai com a altura também normal, tá? Então tá aí, ó. O palão bacana. Só que eu vou explicar um detalhe aqui. Ele vai já com pré-ajuste. Mas se você tiver algum outro pacote de veículos que também altere os ajustes do veículo Fenix. Ó, reparem na roda traseira. Tá ajustado, né? Então, ó. Eu vou selecionar aqui um veículo Fenix, ó. Com o Enix. Olha ali, ó. A roda traseira já dá uma bugada. Isso aqui é por causa de um outro handling do... Que eu tenho aqui de um pack de veículos que eu postei aqui, ó. Veículos Brazucas aqui, ó. De São Paulo, ó. Eu vou desativá-lo, ó. Porque ele interfere aqui, ó. Aí se eu selecionar ele de novo, ó. Vou deixar apenas o... O... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. O Opala de Vlog, aqui, ó. Tá vendo? Mesmo aumentando, tem que desativar lá o handling do anterior. Então, ó. Vamos selecionar o... O Fenix, ó. Aí ele ajusta normal. Porque ele utiliza o... Os scripts do... Do arquivinho que vem junto. É só adicionar no modo loader. Não tendo nenhum outro veículo Fenix aí. Que venha com handling, ajustes e tudo mais. De altura de roda, ó. Ele vai ficar bacana. Já vai deixar com as cores também. Já vou deixar pré-definido tudo. E só vai ter o trabalho de... Adicionar... Ele na pasta do modo loader. Reparem aí, ó. No áudio também, que virá o ronco do motor, né? V8. Bacana aí, ó. Até o escapamento pela lateral aqui. Só não vai sair fumaça nele, ó. Mas tem aqui um escapamento ali, ó. Lateral, ó. Bacana. A fumaça tá saindo aqui atrás normal, tá? Não tem problema, não. Olha só que top. A estrutura 3D está perfeita. Os reflexos também na estrutura 3D estão muito bons. Isso vai depender do seu NB Series também. Olha só. Depende do ajuste do seu NB Series. Tá? Se eu quiser ativar o outro pack agora de novo. Olha que eu já escolhi o diplomado. Eu posso ativar de novo. Que ele vai continuar com a roda ajustada, tá? Se eu enlouque a instalação aí, vocês vão ver. Olha os adesivos laterais aqui. Cayenne, Casas Bahia, propaganda aí, né? Veículo de arrancada. Então, vendo aqui pelo interior. BR Club 3D, ou a equipe editora do veículo. Tá? Vai ter outros veículos também compatíveis. Mas esse daqui é um dos modelos que eu tô demonstrando pra vocês. Ali, ó. Relógio, tudo bacana, tá? Tá muito top. Deixa eu mostrar o veículo por fora. Só pra vocês terem uma noção. A placa, o ano do veículo, ó. 87. O áudio do motor já vai vir junto, como eu disse. É só adicionar junto. Na pasta do modo de loado, ó. O opalão tá muito louco. Muito louco mesmo. Ó, ó o... O áudio do motor. E acabou o combustível. E acabou o combustível. O áudio que acaba, você acaba esquecendo. Vamos mudar, alterar a câmera aqui, para a câmera de vlog. Então, vamos lá. Agora, voltando aqui com o modo de sistema de motovlog. A câmera estilo GoPro. Building e efeito de longe. Ah, então... Dentro do veículo, ó. Já dá pra ver com o zoom bacana. Você visualiza bem melhor, ó. Vídeo do veículo bacana. Transparente. A estrutura 3D. Banco recara. Tudo muito top, aí, ó. Bacana. Eita, a mulher tava tendo um exorcista ali dentro do corpo dela agora, hein? Caralho. A mulher tava se recortorcendo ali. Eita, a mulher tava se recortorcendo ali. O áudio tá muito bom. E é isso aí, galera. Quem quiser um opalão diplomata aí, compatível para vlog, só fazer um download aí. O áudio, o motor, tudo. O sistema aqui de painel ativo vai tudo junto. Beleza então, galera. Não. Fui. 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 Fui.